Como explicar para os meus netos de 5 e 7 que a avó tem outra que não é avô? Talvez explicando que essa relação entre o homem e uma mulher, ela pode acabar. Esse amor é um amor que pode acabar, o amor entre o homem e uma mulher. Que as pessoas podem estar juntas durante um tempo e depois escolher ir por caminhos diferentes. O casamento não é um destino final. Casei, agora vou ter que ficar aqui o resto da vida. Seja lá o que aconteça. E pode ter certeza, eles podem te surpreender, sabe? A gente subestima muito a capacidade das crianças de compreensão e de elaboração. Agora você pode sim dizer, olha, a partir desse momento, a vovó e o vovô não são mais marido e mulher. Porém, vão ser a vida inteira vovô e a vovó. E que o vovô talvez tenha outras namoradas, talvez já tenha. A vovó pode ter outros namorados. Porque a relação entre os adultos, se dá sim, pode ter um ponto final. E as pessoas escolherem, fazerem outras escolhas. A gente não dá informação desnecessária para a criança. A gente fala aquilo que precisa ser falado. E o que eles precisam saber? Que eles não vão perder as pessoas que eles amam. É só isso que eles precisam saber. As crianças precisam se sentir seguras. De que eles não vão perder o pai e a mãe, o vovô e a avó. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma